Salve, salve galerinha! Estamos de volta aí com mais um vídeo no canal e hoje galera eu vou desenhar uma borboleta linda e muito fácil. Então vamos lá, eu já comecei a fazer aqui o corpinho dela e agora ó, então nós não vamos perder tempo né? Aqui é a cabecinha da minha borboleta, não parece uma borboleta ainda né? Aí agora já vai começar a aparecer ó, vou fazer uma anteninha e vou fazer a outra ó, com a bolinha lá no finalzinho, beleza? Tá parecendo um girinozinho né? Mas agora sim, agora vai aparecer a borboleta e ela vai ficar linda, vocês vão ver. Aqui é a asa ó, nós vamos fazer a primeira, o primeiro arco aqui e vamos fazer outro aqui ó, saindo do mesmo lugar, por trás da cabeça. Vou fazer ele um pouquinho mais pra cima, tá vendo ó? Quase mesmo tamanho né? Só que ele ficou mais reto. Aí aqui vou fazer uma voltinha ó, vou fazer outra e outra, porque essa aqui vai ser a asa de trás né? A asa do lado. A asa que tá do lado de lá. E aqui ó, é a asa que vai aparecer inteira, então vou fazer a mesma coisa, aquela pontinha lá arredondada. Galera, muito fácil, vou fazer rapidinho né? Pra não ficar enrolando. Então aqui ó, eu aumentei um pouquinho, tá vendo ó? Aumentei mais ainda, agora vou diminuir e vou fazer um pequenininho e já vou virar ó, pra dentro, até o meio, tá vendo ó? Até o meio do corpinho dela ali né? Das costas. Aí aqui por baixo ó, não precisa ser lá embaixo de tudo não né? Aí vou fazer duas voltinhas, vou fazer aqui como se fosse uma gota, tá vendo ó? É assim mesmo. E agora eu vou fazer as voltinhas até fechar aqui. Ok? A estrutura dela tá pronta né? Agora galera, a gente vai fazer essa linha ó, em torno dela toda. Por quê? Por que que eu vou fazer essa linha? Porque o contorno dela, eu quero fazer bem grosso né? Então a gente vai preencher depois de preto ali por dentro. Aqui também ó, a mesma coisa ó. Vou deixar aquela beiradinha ali. Então entre as duas linhas a gente vai contornar depois, vai pintar de preto né? O contorno vai ficar grossão. Só nessa parte né? Só nessa parte do contorno. Aqui embaixo a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui dentro da gotinha ali, onde eu falei aquele rabinho ali. Não vai precisar, vai ficar todo preto. E a gente vai fazendo essas pontinhas pra dentro, tá vendo? Vocês notaram que eu fiz uma pontinha pra dentro? Show de bola. Agora a gente vai fazer as linhas pra finalizar né? As linhas ali de dentro. Então é bem solto, bem tranquilo. Ó, parei aqui. Aí vou jogar pra cá, vou ligar essa pontinha aqui, até na outra ponta. Aqui mesma coisa. Aqui, eu acho que eu fiz M. Não era pra puxar ali, mas tá bom. Qualquer coisa eu apago. Eu não gostei daquela linha reta ali. Aqui também, aí pode puxar. Pode ficar à vontade né? Mas só que eu não gostei. Essa aqui eu vou tirar, essa linha aqui ó. E vou acertar aqui, tá vendo? Ó, vou colocar ela mais retinha ali. Aqui tá certo. E essa outra linha aqui ó, eu não gostei. Acho que agora ficou melhor. Vou deixar assim só. Tá vendo ó? Aí vocês fazem a mesma coisa né? Se quiser mudar também, se quiser fazer do jeito que eu fiz, isso aí é com vocês. Mas eu acho que assim vai ficar melhor. Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Ó, eu vou vir, vou parar aqui e puxar. Fiz tipo um biquinho, tá vendo? Ó, e levei de novo. Aí aqui eu puxo uma linha. Essa pontinha, vou ligar até na outra ponta. Aqui eu posso puxar daqui do meio, acho que vai ficar legal. Aqui também. E agora ó, eu vou puxar daqui de baixo. Essa pontinha aqui. Aqui eu levo até na outra. E aqui eu vou ter que inventar né? Ó, joguei pra cá e pra cá. Só que eu acho que eu não gostei não. Não vai ficar legal assim não. Vamos mudar isso aqui ó. Essa última aqui pra não ficar esse espaço vago né? Só fazer uma linha ó. Vou fazer uma aqui, ligando lá. Beleza, fechou. Show de bola. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou puxar pra cá. Aí já faço aquele biquinho né? Que eu fiz igual a outro. E beleza ó, fechei lá. Tranquilo. Show de bola. Agora galera, a gente vai fazer o contorno. Aqui o corpinho que eu falei com vocês. Tá igual um girininho né? Igual um preguinho né? Ó, a cabecinha dele. Aí vem o corpinho e o rabinho ali mais fininho. Agora eu dei uma modelada nele. Ele ficou com a barriguinha, tá vendo? A borboleta agora ficou com a barriguinha. Ficou melhor. Aqui galera, o contorno. O contorno, deixa eu explicar pra vocês ó. A gente vai fazer o contorno como eu falei. Só que depois nessa parte de fora aqui. A gente vai preencher e vai ficar grosso. Tá vendo ó. E as linhas do meio, bem fininhas né? Bem tranquilas. Ó, bem fininha. Ficar tortinha antes de dar uma acertada. Não tem problema sair fora igual saiu ali ó. Do contorno. Aqui, aqui ficou bem tortinho e deu uma acertada. Ali depois a gente vai esperar secar a tinta da caneta. E a gente vai passar uma borrachinha né? Aí vai ficar legal. Essa borboleta muito linda, muito fácil. Eu quero ver todo mundo fazendo. E depois vocês podem né? É, brincar aí com colorido. Depois vou fazer outras nesse estilo. Eu gostei. Essa aqui eu nunca tinha feito assim no canal né? Eu sempre faço ela com as duas asas abertas. Deve ter aí umas, sei lá, umas quatro borboletas desenhadas já no canal. Eu acho que só uma 3D que eu fiz assim de lado. Eu fiz ela de lado só uma que eu fiz muito tempo atrás. Uns quatro anos atrás. Eu acho que foi a primeira borboleta que eu fiz aqui no canal. Beleza ó. Fechando. Como eu falei com vocês. O meio com a linha fininha. E o contorno vai ficar com a linha grossa né? Ó. Onde eu fiz duas linhas para poder preencher. Show de bola. Olha como ficou bonito galera. Já ficou legal né? Aí só aqui ó. Terminando a anteninha. Vou passar uma borrachinha. Primeiro eu deixei secar hein? Eu já fiz direto. Mas eu esperei secar. Nem apaguei ali direitinho. Mas não tem problema não. Onde não apagou direito. Agora com lápis de cor a gente vai acertar né? E a pintura. O colorido que eu vou fazer. Olha que legal. Eu vou fazer tipo quando eu faço no cabelo né? O cabelo. Quando eu faço desenho de cabelo. Eu vou pintar ó. Eu saí. Eu pintei com roxo né? Eu saí escuro e larguei o meio claro. Por quê? Porque eu quero fazer esse degradê ó. Joguei um rosa. Olha como ficou legal. Aí vou fazer nela toda. Só nessa parte próximo ao corpo. Aquelas pontas das asas. Eu vou jogar um roxo com azul. Ou com verde água. Vou ver aqui ainda. Então ó. A mesma coisa. Tá vendo? A gente vem apertando ó. Aqui perto do contorno ali. Perto do corpinho. A gente aperta mais. O meio a gente vai soltando o lápis. Para ele ficar mais clarinho. A mesma coisa aqui ó. A gente aperta numa pontinha. E aperta na outra pontinha. E o meio mais claro. Aqui ó. Eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer em cima também. Mas deixa eu ver como vai ficar. Deixa eu pintar essa parte de baixo primeiro. Vou pintar a parte de baixo dela toda assim né? A parte de baixo que eu falo é ali ligada ao corpo. Ó. A gente aperta. Aqui no meio eu vou deixar rosa. Como eu fiz na outra de cima né? Só nas pontas ali que eu ainda. Eu vou mudar a cor. Então essa parte mais colada ao corpo. Eu vou continuar com rosa. Olha que legal. Apertei bem né? Aqui também vou jogar a rosa. Em cima ali eu vou jogar um pouquinho de roxo. Eu acho que vai ficar mais legal. Olha que massa galera. Muito maneiro né? Ó. Só as pontas da asa maior lá que eu vou. Que eu vou. Que eu não. Acho que eu não vou jogar roxo. Eu acho que assim está ficando legal. Não. Resolvi. Vou jogar aqui ó. Nas pontinhas. Está vendo? Joguei em todas as pontas. E deixei uma parte clara. Aquela parte clara que está ali entre o roxo e o rosa. Ali eu vou jogar um azul. Ou um verde água. Eu acho que vai ficar legal. Mesma coisa né? Mesmo princípio. Olha lá ó. A gente pinta ali. Só os bicos né? O meio a gente deixa mais claro. Vou aproveitar. Vou fazer aqui também. Só que aí eu vou mudar a cor ali. Não vou colocar a rosa. Olha que legal. Show de bola né? Acho que ali embaixo pegaria um pouquinho de rosa né? Aqui ó. Só nessa parte aqui. E aquela outra parte que vai ficar branca. Vou jogar o azul. Show de bola. Galera. Vocês podem né? Usar a criatividade. Pode fazer ela vermelha com laranja e amarelo. Fica legal. Pode fazer tons de verde. Né? Pode mudar. Aí eu usei roxo e rosa. O pessoal sempre pergunta né? Agora galera. Eu vou usar o verde água. Eu acho que vai ficar mais legal do que o azul. Eu ia usar um azul claro. Mas eu acho que esse verde água vai ficar mais legal. Já tá ficando legal né? Olha que maneiro. Show de bola. Muito massa. Gostaram galera? Muito maneiro né? Muito fácil. Eu fiz esse desenho também pro aplicativo de vídeos curtos. E bombou né? A galera se amarrou. Aí eu vim e trouxe o passo a passo pra vocês. Aqui ó. Onde eu falei entre o rosa e o roxo ali também. Vou jogar. Só nas pontas né? Olha que legal galera. Tá ficando muito massa. Ficou bem bacana né? E muito fácil. Não tem muito mistério. Eu ia jogar. Acrescentar uma caneta branca ali né? Fazer alguns pontos brancos. Ia ficar muito maneiro. Só que muita gente não tem a caneta branca. Aí eu até evitei. Porque lápis de cor e canetinha é mais fácil né? Mais fácil da pessoa ter e conseguir acompanhar. Mas aí é aquilo que eu falei com vocês. Vocês usem a criatividade. Pode mudar a cor. Faz com o lápis que vocês tiverem né? Se não tiver essa cor aí. Joga outra cor. Vai ficar bacana. E é isso aí galera. O que vocês acharam da nossa borboleta de lado? O que vocês acharam? Olha que maneiro galera. Ficou muito top né? Eu me amarrei. Então é isso aí ó. Depois de pronto. Assinei o meu desenho. Meu nome é Padua Bastos. E tá aí galera. Olha que maneiro ficou. Então ó. Não esqueça do like. Você que não é inscrito no canal. Não deixa de se inscrever. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Valeu? Então é isso aí galera. Grande salve. Grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu.